Se liga no que vai rolar na terceira rodada do Campeonato Sergipano de 2023. A rodada começa com o Frei Paulistano e Gloriense no Adolfo. No próximo sábado, às 15h15min, você acompanha na ITTV+. Ainda no sábado, às 16h, na Arena Batistão, tem Falcon e Dorense, que você acompanha na TV Atalaia. No domingo, nós temos Estanciano e Lagarto no Francão, às 15h15min, você acompanha na ITTV+. No domingo também, às 16h, temos Clássico Itabaiana e Confiança no Mendonção e você também acompanha na ITTV+. E fechando a rodada, nós temos o jogo dos Vermes, Sergipe vs América, às 20h15min, no Batistão, e você confere aonde na ITTV+. E você, torcedor azulino, quer pagar mais barato na ITTV+, use o cupom DRAGÃO10 e tenha 10% de desconto na sua assinatura.